Olá, meu querido. Muito bem. Esquerda. Muito bem, muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 Boa memória! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem, muito bem! Muito bem! Muito bem! Vão e então! Muito bem! Muito bem! Muito bem! 1 minuto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri